E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível, e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Nube Experimenta, galera, especial aqui, onde a gente joga jogos de Game Boy Color, galera, pra vocês. Dessa vez um sugerido pra vocês mesmo, galera, que é o Pokémon Yellow Opti-Y, uma coisa assim, tá no título agora aí, escrito certinho pra vocês procurarem depois, mas galera, é uma hack nova, de Pokémon até, não o jogo, né, usado como base, não é novo, obviamente, mas a hack em si é nova, é uma versão, galera, ligeiramente modificada, de Pokémon Yellow, ligeiramente falo porque não muda história, não muda nada assim básico. O jogo é um jogo tradicional ainda, só que com melhorias, melhorias, né, supostas, né, no entendimento do criador, são melhorias, e adaptações referentes a mecânicas que ele acha mais apropriadas, né, mudança de golpes, mudar algumas dinâmicas de jogo, e de mais Pokémons pra serem inclusos aqui, então tem várias dessas mudançazinhas, galera, não são tão unhas assim, mudanças importantes no gameplay, mas nada que afete, né, a base, galera, o núcleo da história. Pelo menos é isso que está descrito, porque eu não joguei a primeira vez aqui com vocês. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Uma mudança também, galera, que é sempre interessante ser destacada, é o fato de que esse jogo aqui tem dificuldade aumentada, o que em Hack Runs, galera, vocês sabem que é bem comum, acontece aqui também. E bora lá começar, então. Pelo que eu li, galera, na descrição, essa hack, é, quer dizer, o jogo, né, o Pokémon Yellow original, é preferido do criador lá, o criador gosta muito, galera, do Pokémon Yellow, por isso que ele resolveu fazer esse game aqui, e dar essa tapa aí, né, incluindo alguns elementos a mais no gameplay. O que é interessante, porque eu acho que se eu fosse fazer uma hack no futuro, que provavelmente não vai acontecer, né, porque demora muito tempo e eu seria muito perfeccionista e queria fazer algo muito elaborado, mas, se acontecesse, provavelmente faria de Powerhead, já que é o meu jogo preferido também. Então, acho que realmente é coisa da preferência, faz com que você, né, acabe escolhendo determinada hack, determinado jogo base, pra fazer uma hack, caso queira, em algum momento. Vamos lá pegar essa poção, e vamos embora da minha casa aqui, falar com a mamãe. Mamãe, tá de boa? Coisa com os garotos, vão embora algum dia? Talvez sim, talvez não, na verdade. Algumas ficam, né, durante toda a vida também, acontece, eventualmente, vamos passar pra cá, alguns morrem com uma idade muito... Não, mentira, galera, fala de morte, coisa triste. Vamos lá, vai lá o professor, galera, pegar o Pikachu, com o cheat dele, né, o cheat de professor Pokémon. Vamos lá, galera, pegar o nosso Pikachu, e começarmos um pouquinho aqui, a ver os conflitos que teremos logo de princípio. Vamos lá, então. Vamos lá, pegar o nosso Pikachu aqui. Sim, eu estou consciente com o professor, vamos lá, então. Ok, pegar o único Pokémon disponível aqui, galera, que é o Pikachu. Ok. A Turuco pegou primeiro? Ah, eu não me lembrava disso. Essa época eu não jogo, galera, o Yellow. Eu nunca fiz sério do Yellow, mas... Ok, suba o Pikachu pra mim, acho que vai sobrar, né. É, na verdade, lembrei agora. É mesmo, é desse jeito que acontece. Vamos lá, então. Dizeram não aqui pra ele. Eu joguei um pouquinho, galera, do início do game, mas nunca zerei de fato. Eu zerei o problema, em algum momento, em alguma oportunidade. Creio que não, creio que não. Agora estou confuso. Mas eu creio que não. No meio do segundo canal, não foi. Nesse aqui também, não. Então, acho que é isso. Vamos ver, galera, quantos Shandroshock eu preciso pra vencer o Eevee. Mais do que eu vou conseguir dar antes de me matar, né. Não sei se eu conserte um crítico no meio do caminho. Vou ter que usar um item aqui. Quer dizer, posso tentar confiar, galera, num... Num improvável. Caraca, sério mesmo? Não vai adiantar de nada, então, é isso mesmo? Ok. Opa, adiantou sim. Tá, obrigado. Esse crítico fora de momento. Tudo bem, galera. Eu acho que o Toruquismo me dará a vitória. Sempre foi isso que aconteceu aqui, galera. Porque ele tinha toda a chance de ganhar esse jogo. O dono causado ali para o Eevee era muito alto. Bom. Diferentemente, né, galera, da maioria dos jogos, um dos grandes atrativos do Pokémon e Elo, justamente isso que aconteceu agora, né. Nosso querido Pikachu nos seguindo. O que, por alguma razão, né, nos jogos... Originais, nos jogos atuais... Não, não é não de atuais, não. Nos jogos posteriores, né, do GBA. Que não são nem um pouco atuais, né. Porque faz anos que foram lançados. Mas, é difícil, né. Vocês viram lá. Criadores de Hacker já tentaram várias vezes colocar o Pokémon para seguir a pessoa. Mas, toda vez, a galera é muito bugada essa dinâmica. Vai repetir uma dinâmica de um jogo de Pokémon e Elo. Será que é tão difícil mesmo assim, galera, criar um Pikachu seguindo você? Bom, certamente é. Vocês não conseguiram fazer direitinho. Sempre tem muitos bugs. É porque é complicado. O jogo também não foi criado. Tendo como base, colocaram um Pikachu atrás de você também. Tem essa questão. Ok. Esse aqui, pericamente, foi criado nesse sentido. Vamos lá. Pikachu contra Ratatá. Eu quero chegar na cidade primeiro. A gente conseguir um pouquinho mais de treinamento aqui. Não iremos muito longe agora. Como eu falei pra vocês. Não tem muita mudança significativa. Em termos de história. Que é o que nós conseguimos percepcionar a princípio, né. Então, não vale muito a pena a gente dedicar muito tempo aqui nesse iniciozinho. Agora, do Pokémon Ops Y. Mas, de toda maneira, galera, é um jogo legal pra quem gosta de jogos mais antigos. Pokémon Yellow sempre, galera, tem um atrativo a mais. Que é o fato de ter o Pikachu nos seguindo, que é algo bem importante. Tem o Pikachu logo de início aqui, olha só. Vou fazer a botana dos Pikachu não, porque ela vai ficar muito demorada. Então, tem um jogo, galera, com adaptações, com inclusão de pokémons e com golpes diferentes. É sempre algo mais legal. Ih, rapaz, virou agora a família do Pikachu. Pikachu, galera, de volta para a minha terra. Quadro do Gugu liberado aqui. Pikachu, encontrando sua família, há muito perdida. Derrotamos aqui o PJ. Uma coisa que eu vi, né, que o criador não incluiu. Que poderia ter incluído, seria bem legal. Seria a gente conseguir ver, né. Quanto cresce, em termos de nível. No Pokémon, conforme eu vou ganhando batalhas. Não consigo ver isso aqui ainda. Infelizmente. Que é muito legal, você saber disso. Porque continuamos não sabendo aqui. Derrotamos o PJ. Não pegamos o level 7 ainda. Tá bugado o nível agora. É sério que eu enfrentei? Ah, talvez seja isso também um elemento de dificuldade. A demora, vou pegar outro nível. Será, rapaz? Porque tá demorando mesmo, pegar o nível 7. Ok. Ratatai aqui. O outro Ratatai que eu vou pegar. Andreshock. Andreshock. E oi. Mais um, gente. Andreshock vinha aqui. Mais uma vitória. Muito bom. Pegamos o nível 7. Mas eu sinto que foi muito mais cusposo do que o usual. Sinto que demorou mais. Até porque eu enfrentei um PID de level 6 na hora. Eu acho que um PID de level 6 normalmente teria me dado bastante experiência aqui. Não é apenas essa. E com esse PID de nível 6 aqui, a gente garante também que os pokémons selvagens também estão mais fortalecidos. São necessariamente todos. Como o Ratatai, por exemplo, o nível 2 aqui mostra, né? Mas, sem nenhuma dúvida, galera, um PID de nível 6 não é normal. Deixa eu entrar aqui no centro pokémon. Falar um pouquinho com a enfermeira de joia. Não nessa altura do campeonato, pelo menos. Vai querer, né? Nune Satire de Championship. Ok, mais jogos deveriam. Galera, ter pokémons seguindo, né? Como o pokémon yellow. E o Heartgold, por exemplo. Deveriam ter mais jogos assim. É muito legal. Agora vou lá nos pokémons seguindo dessa maneira. Remete muito ao anime, né? Logicamente. Que é a razão por esse jogo existe. Esse jogo é... É... Uma reprodução do anime. Como vocês devem saber, é muito bom. Ele foi criado justamente para aproveitar, né? O hack do anime, que tinha grandes. Então esse aqui é o Ash com Pikachu atrászinho, basicamente. Mas... Podem usar isso mais vezes. Deve ser complicado de incluir, realmente. Já que eles colocaram tão poucas vezes mesmo. Produzindo algo legal que as pessoas certamente gostariam de ter. E é isso, então. Agora vamos fazer as entregas aqui do professor. E vamos aproveitar, né? E encerrar este vídeo por aqui, galera. Pokémon Yellow. Opt Y. Para vocês, a tela está completa. Galera, como o jogo não muda nada em termos de história, né? As adaptações dele são mais pontuais em termos de jogabilidade. Crio que já esteja completo, disponível para ser jogado e zerado. Para quem quiser. Então, é isso, galera. Aqui para deixar aquele gostei aqui embaixo. Para mais um vídeo. Mais uma apresentaçãozinha aqui. De uma track interessante. De Game Boy Color. É o meu Deus. Se quiser compartilhar o vídeo com os amigos mais ainda. Descrição e aproveita o seu zé. E se inscreve para receber mais vídeos. Sejam muito bem-vindo e se inscreveram agora, inclusive. E clico na sinetinha. Caso queiram receber aquela notificaçãozinha. E depois de todo esse papinho chato de youtuber. Eu me despeço de vocês. Um grande abraço a todos. E fui. Obrigado, Toru. Por ter me dado aquela vitóriazinha ali. Não esquecer disso. Ai, ai.